O Alzheimer é a principal causa de demência, afeta a autonomia do paciente e está diretamente relacionado ao envelhecimento da população. As buscas por tratamentos eficazes são desafios para a medicina. Na entrevista de hoje, eu conversei com o neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que acaba de assumir a coordenação da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre o Alzheimer, Paulo Caramelli. Então, a doença de Alzheimer é a principal doença degenerativa cerebral que nós temos. É uma doença que não tem exatamente uma causa única. Existem diversos fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença. Causas genéticas são importantes de ser destacadas, embora sejam responsáveis de modo exclusivo por menos de 1% dos casos de doença de Alzheimer. Portanto, a maioria dos casos, há participação de outros fatores, né? Dentre eles, o próprio envelhecimento, ou seja, mecanismos biológicos e mudanças biológicas no envelhecimento que favorecem o desenvolvimento da doença e inúmeros outros fatores. Então, é uma doença de diversas causas, complexas, isso que representa também um desafio para o desenvolvimento de novos tratamentos. E, doutor, há uma percepção de que a doença tem um crescimento mais acelerado nos países em desenvolvimento. Por que isso acontece? As demências, em geral, têm tido um aumento expressivo, especialmente em países de baixa e média renda, em países em desenvolvimento, porque esses países estão passando mais recentemente por um processo de envelhecimento da população. Então, aí vale também para a doença de Alzheimer. Se você tem, por exemplo, países como o Japão, países europeus, Estados Unidos, esse processo de transição demográfica já ocorreu. Então, você não tem experimentado aumentos muito expressivos da expectativa de vida da população. Já no Brasil e em outros países de renda similar, isso vem acontecendo nas últimas décadas. Se a doença é mais comum com o envelhecimento, ela se torna mais comum. E, além disso, falando das outras demências também, os fatores de risco para essas doenças, eles são menos bem controlados em países como o Brasil. E aí eu falo de pressão alta, diabetes, dentre muitos outros. Então, isso é que explica o aumento da dimensão desse problema em países como o Brasil. E o senhor é o primeiro brasileiro à frente da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre o Alzheimer. Qual é a importância dessa posição para a pesquisa sobre o Alzheimer, principalmente para os brasileiros? Mais do que tudo, isso é um reconhecimento não é um papel individual, mas um papel coletivo de diversos pesquisadores, profissionais e diversas instituições brasileiras que vêm contribuindo de forma muito significativa nas últimas décadas para as pesquisas em demência e em doença de Alzheimer em particular. Então, eu me vejo aqui representando um grupo muito grande de pessoas de diversos estados. Eu sou o novo coordenador do conselho consultivo dessa sociedade, que é a mais importante atualmente. Nesse conselho consultivo há uma colega brasileira também, que é professora da Universidade de São Paulo. Então, para nós é um prazer ver dois brasileiros aí representados nesse conselho e nessa sociedade tão importante. Quais são os primeiros sinais que devem despertar a nossa atenção sobre a possibilidade de um diagnóstico de Alzheimer? Em cerca de 85% das pessoas com doença de Alzheimer, o primeiro sintoma é perda de memória. É importante salientar que perda de memória ou falhas de memória são relativamente comuns, mesmo em pessoas mais jovens, muitas vezes relacionadas à desatenção. Mas quando essas perdas de memória começam a se tornar mais frequentes e começam a interferir com o dia a dia, por exemplo, o indivíduo se esquece a senha do cartão de banco, ele tem uma dificuldade de identificar um determinado trajeto conhecido, ele se esquece, por exemplo, o fogão aceso, e isso é percebido principalmente por um familiar, eu acho que esses são os sinais de alerta que essa pessoa deve procurar uma atenção médica para a finalidade de uma avaliação e um possível diagnóstico. Cabe salientar também que cerca de 15% dos casos não tem a memória como o primeiro sintoma. Então são as formas que a gente chama de atípicas da doença, em que você pode ter alterações fundamentalmente de linguagem, ou de comunicação oral, com dificuldades de encontrar palavras, se comunicar, ou dificuldades mais de natureza visual, espacial, o indivíduo tem dificuldades visuais mesmo, às vezes até mimetizando problemas oftalmológicos. E finalmente um terceiro tipo que são alterações mais de natureza comportamental ou de dificuldades de planejamento, que reflete o mau funcionamento de uma área específica do cérebro, que são os lobos frontais. E o senhor falou antes da dificuldade de tratamento. Esse tratamento, ele visa minimizar os sintomas porque não há uma possibilidade de se reverter um quadro de Alzheimer. Exatamente. O tratamento hoje disponível para a doença de Alzheimer, é importante lembrar que esse tratamento é disponibilizado pelo SUS já há vários anos, ele é um tratamento para a fase de demência da doença, portanto, quando já há esse impacto na autonomia. Ele é um tratamento fundamentalmente sintomático, portanto, ele visa atenuar os sintomas da doença, como esses que eu descrevi, também alterações de comportamento que são comuns com a evolução da doença, desde apatia até agitação, agressividade, delírios, e com benefícios sobre a funcionalidade, sobre o desempenho e atividades da vida diária. São benefícios modestos, mas que representam uma contribuição importante para a pessoa e para a sua família. E também alguns estudos mostram que o uso dessas medicações favorece uma evolução mais lenta da doença. Acho que esse é um outro aspecto também importante do diagnóstico precoce, da instituição de um tratamento correto, de forma precoce. É muito aquém do que nós gostaríamos de oferecer, mas são opções de tratamento úteis. E cabe lembrar que o tratamento não é apenas farmacológico, medicamentoso. Existem algumas estratégias de tratamento não farmacológico, intervenções feitas por outros profissionais de saúde, como psicólogos, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educadores físicos, enfim, um time multiprofissional que pode e contribui de forma significativa para o melhor tratamento e o melhor desfecho.